No dia 10 de maio, o curso de Arquitetura e Urbanismo da UFSM realizou uma aula inaugural com a participação do professor aposentado Luiz Gonzaga Binato de Almeida. O convidado palestrou sobre o tema Patrimônios Culturais da Humanidade no Brasil. É com prazer que eu, depois de 30 anos, eu tive a oportunidade de ser um dos fundadores, um grupo que criou o curso. Quatro anos depois eu me aposentava já e é com muito prazer que eu volto ao curso de Arquitetura. Hoje os meus alunos daquela época são os coordenadores, são os responsáveis por manter esse curso com a qualidade que a gente previa. Então é muito emocionante para mim ver a geração dos meus ex-alunos hoje conduzindo o curso e uma série de alunos que eu estou conhecendo hoje. Patrimônio, né? Patrimônio é a riqueza do nosso país, né? É até a minha área de atuação aqui na universidade. Então o professor Binato, que foi uma das pessoas que eu também aprendi esse tema com ele, né? Então agora uma deferência trazê-lo para falar para os meus alunos das minhas disciplinas de patrimônio. A celebração faz parte das comemorações do aniversário de 30 anos do curso e aconteceu nas instalações do novo prédio, localizado no campus-sede, próximo ao Restaurante Universitário 2. Dentro desse espaço, um marco desses 30 anos, nesse edifício, que é o edifício do curso Arquitetura e Urbanismo, projetado por nós, professores, estudantes, felizmente conseguindo construir um sonho realizado, né? E receber todos aqui nesse espaço hoje é realmente muito emocionante e, como eu disse, um sonho sonhado, um sonho realizado. A cerimônia contou com a presença de autoridades acadêmicas, como o reitor Luciano Schuch, e teve a apresentação do quinteto de cordas da Orquestra Sinfônica de Santa Maria.